Você pediu. Você comentou. Você implorou. E aqui, neste canal, pedido feito é pedido realizado. Bom, quase sempre. Vamos falar de Going To. Pode comemorar! E também de algo que você está fazendo no momento. Eu vou te dar exemplos e explicar direitinho. Pay attention! Use o Going To para o futuro planejado. Um futuro que é certo. Que você tem certeza de que vai acontecer. I'm going to Italy next month. Olha só. Olha aí. Eu vou para a Itália no mês que vem. É futuro. Traduzindo para o português, fica algo do tipo como voo, certo? O Going To. Tipo, fica um voo. Beleza? Guns N' Roses is going to play November Rain at the Shell. Olha aí, ó. É certo que eles vão tocar esta maravilhosa canção. A minha preferida do Guns, aliás. Eles divulgaram um set list e tá lá. Eles vão tocar essa música. É certo. É certeza. Por isso que eu uso o Going To. Então, Going To use para o futuro certo. Futuro planejado. Alright? Outra função do Going To é quando você usa esse camarada aí, ó. No Present Continuous. Ou seja, no presente contínuo. Que, por sua vez, é o presente que está acontecendo neste momento. Ó. Acontecendo. Gerúndio. Aquele ando, endo, indo. Sabe? Aquele que a galera de telemarketing ama usar. Estamos fazendo. Estamos providenciando. Estamos indo. Alex is going to the office now. Então, olha só. Neste momento. Agora. Now. Ele está indo para o escritório. Pegou? Olha lá. Neste momento. Going to the office now. Está indo agora. They aren't going to Rio. They are going to São Paulo right now. Temos aí nessa frase o right now. Bem agora. Neste momento. Eles não estão indo para o Rio, mas sim para São Paulo. Got it? Neste momento. É importante que se diga que, neste caso, você identifique o tempo da ação. Assim como nos exemplos que eu dei nas frases anteriores. Que tem o now, right now, at the moment. Complementos na frase que indica o que o momento está acontecendo agora. Porque, afinal, é presente. A ação está acontecendo. Beleza? Present continues. Está acontecendo. Nossa, eu estou sendo muito redundante nas minhas explicações, né? Legal falar também que, quando você usa o going to, taca aí junto com ele o verbo to be. O famoso verbo to be. O tobe, né? Como algumas pessoas dizem. Que é o am, o are e o is. Certo? Esses três camaradas aqui são o verbo to be. Quando você imagina falar em to be, é desses aqui que você tem que lembrar. I'm going to Italy next month. Guns N' Roses is going to play November 1 at the show. Alex is going to the office now. They aren't going to Rio. They are going to São Paulo right now. Está vendo essas frases aqui, ó? Onde que eu coloquei na tela? Não sei. Está por aqui. Você viu? Para deixar essas frases com going to na negativa, Basta você colocar o not na frente do to be. E você pode contrair também. Pay attention again. I'm not going to play next month. I'm not. Negativo, ó. Guns N' Roses isn't or is not. Going to play November 1 at the show. Aí você pode colocar isn't or is not. Tanto faz. Você faz aí a abreviação. Da forma que você achar melhor. Põe aí, ó. Da forma que você achar melhor. Alex isn't or is not going to the office now. Mais uma vez. Da forma que você achar melhor aí, ó. They aren't going to Rio. Or they are not going to Rio. E para fazer perguntas, você tem que pegar o to be e inverter com a pessoa. Fazer uma troca, né? Um change change. Pay attention de novo, ó. Pay attention. Are you going to travel next month? Olha lá. Você viu que eu inverti o you com o are, né? Eu fiz aí um change change. Uma troca, ó. Nessa pergunta, a ideia é futuro. Beleza? Mais um exemplo. Is Camila going out now? Olha só que eu peguei o is, né? E eu inverti com a Camila. Por quê? Porque é pergunta. E aí eu inverto. Eu faço change change. E a ideia da pergunta aqui é present continuous. O que está acontecendo agora, né? Eu te ajudei? Então, desce a lenha nesse like para ficar feliz. Inscreva-se neste canal. E torne-se um learner. Que é um dos nossos aprendizes aqui. Você, galera que me assiste. Você, meu querido learner. Torne-se um learner se inscrevendo neste canal. E não se esqueça de ativar ele. O Belzinho. Porque ele é o maior gossiper ever. Pois ele é quem vai te avisar quando um vídeo novo estiver no ar. E para ter um contato mais direto comigo, né? Mais próximo. Aquela intimidade bonitinha e tudo mais. Me siga no Instagram. Arroba Junior Silveira Oficial. Para você que ficou comigo até o final deste vídeo. Lerner, você é fera. You rock. Thank you very much. Muito obrigado. Valeu mesmo. Thank you. Eu trabalho bastante nesses vídeos para você. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. So that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos. See you around. Bye. Change, change. Ah, mano. Que coisa. O ataque de Isa aqui. E lembrem-se todos. 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 E lembrem-se todos.